Você pode voltar Igreja, eu tenho você que está conosco, conectado Você que está conectado aqui conosco Tá bom, ótimo Eu quero trazer uma palavra que eu creio que seja do trono de Deus para a sua vida Quantos querem receber esta palavra hoje? Hoje eu tenho esta palavra para você E antes de começar Eu quero falar com você Fazer uma oração com você Quero que você feche os teus olhos Você que está conosco Debaixo deste silêncio Eu quero que você feche os teus olhos Pai, nós nos colocamos diante do Senhor Tu és o Deus que governa sobre as nossas vidas E não estamos aqui hoje Você que está conosco assistindo Porque simplesmente queremos ser motivados Nós queremos a palavra que cura, que transforma, que restaura A palavra que traz vida Nós queremos a palavra que gera em nós milagres Realizações Que muda as nossas vidas Nós invocamos o teu nome, Senhor Nós chamamos a existência, o Deus vivo Nas nossas vidas e neste lugar Que o Senhor faça a tua vontade Que o Senhor cumpra a tua vontade Que ela esteja sendo feita em nossas vidas Arranca, Senhor, do nosso interior As mentiras As falsas palavras E que a tua verdade E que a tua verdade prevaleça Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Igreja Só um minutinho Abra comigo A tua Bíblia Provérbios Capítulo 26 No versículo 12 Eu quero ler em duas versões Eu vou ler com você na RA E depois na NTLH E aqui Diz assim pra nós Tens visto Vem na versículo 11 É melhor 26, 11 Olha só Como Conseguiu colocar já? Ops Cadê o pessoal ali? Cadê o versículo? Provérbios 26, 11 Tá lá? Preciso Tá aí Presta atenção neste versículo Como o cão que torna o seu vômito Que coisa nojenta, né? Eu acredito que alguns aqui já viram o cão Comeu o seu próprio vômito É nojento É nojento Eu já vi minhas cachorrinhas Eu tenho umas cachorrinhas lá em casa De vez em quando elas aprontam umas dessas A gente tem que sair correndo Tirar Tirar E limpar É assim meio Aqui ele já diz, né? A própria palavra vômito Ele diz Como o cão que torna o seu vômito Assim é o insensato que reitera a sua estutícia Que volta a praticar a sua tolice Insensatez Versículo 12 Ele diz Tens visto a um homem que é sábio A seus próprios olhos? Tens visto? Como você vê o cão voltando ao vômito? Tens visto? O sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança Ah, meu Deus Maior esperança Ah, no insensato Do que? Nele Na NTLH Aqui diz assim No versículo 11 Se você tem aí a NTLH A versão Vocês tem Coloca pra mim Olha aí Ótimo Amo essa versão O tolo que faz uma tolice Insensato Pela segunda vez É como um cachorro que volta ao seu Ao seu Vômito Versículo 12 Pode-se esperar mais De um tolo Do que de quem pensa que é mais sábio do que é Pode-se esperar Na outra versão diz Há mais esperança para um tolo Imagina que a Bíblia diz que um tolo é como um cão Que volta ao seu próprio vômito A Bíblia está nos dizendo que o tolo Que o insensato Ele volta ao próprio vômito Quer dizer Ele volta pra sua estutice Pra sua ignorância Pra sua burrice Pra sua loucura Ele diz Olha o insensato Ele volta Mas a mais esperança É mais A maior esperança Se espera mais Desta pessoa Do que de um homem que se acha sábio aos seus próprios olhos Eu não sei o quanto você Observa esta passagem Num contexto De um grande ensinamento Pra todos nós E nós temos que descobrir Que a nossa força De sabedoria Ela não está baseada nos homens Mas em Deus E a Bíblia nos fala De dois contextos Dentro da sabedoria A sabedoria dos homens E da sabedoria de Deus A disseminada no sistema No mundo É a sabedoria do homem Que normalmente Eles ainda usam Da Bíblia Porque todas as leis Que normalmente nós enxergamos Nos sábios Que estão aí Na internet Passando pro povo Eles usam Dos argumentos Das leis Bíblicas Só que eles não dão Os créditos A palavra de Deus Ao próprio Jesus Usam como se fossem Eles mesmos Quem as criaram Tiveram uma revelação Mas a Bíblia diz Pra mim Pra você Que eu quero que você Entenda no seu coração Que nós Somos acometidos A relacionamento A um crescimento E muitas vezes Nós buscamos Vou dizer algo Muito importante Até digo algo Que você precisa entender Primeiro Pra depois eu dizer O que eu quero dizer Eu não sou contra Eu sou a favor Só que eu não posso permitir Que a sabedoria Que é despejada Na internet Nas redes sociais Através desses Ensinadores Que estão aí Os coach Ou mestres Ou master das quantas Ou sei lá São tantos nomes Que tem aí Que colocam hoje São tantos modelos O que eu quero que você Entenda Que eu acredito E muito Porque eles ajudam As pessoas Com ferramentas Eles tem Muito o que fornecer Eu mesmo Tenho um grande amigo Que vai estar conosco Agora Próximo mês Na sede Fazendo um evento Lá na sede Tiago Brunet Com Destiny Método Destiny Vai estar na sede 11, 12, 13 Abriu até Um certo desconto Para os membros Maior do que o normal Porque ele quer Que ajudar E eu acredito Eu falei para ele Você me ajuda muito Tiago Brunet Você me ajuda muito Com esse método Porque são ferramentas E ele Graças a Deus Dá crédito Faz na igreja Mas eu quero que você Que as pessoas Estão buscando Além da palavra Estes métodos E acreditam Que muitos deles Vão resolver o problema Delas Que a sabedoria Que é despejada ali É que é a solução De suas vidas E muitas vezes É muito É passado Eu acredito Que tem Eles Eles tem a sua Tem certa Contribuição Eles ajudam Até certo ponto E são importantes Eles não ameaçam A igreja Não ameaça Nada nem ninguém É a minha visão Apesar que tem Muitas pessoas Que se sentem ameaçadas Com o coach O mestre O maestro O sei lá das quantas lá O mastermind E por aí vai Não vejo Desta forma É o povo Que não sabe Colher a informação Numa dosagem Inteligente E escutam E ouvem Certas coisas Nas redes sociais Como se fosse Tudo para suas vidas Tudo que já foi ministrado Na igreja Na palavra de Deus Mas quando a outra pessoa Fala Meu Deus E por trás Deste contexto Existe um pano Fala comigo Pano Existe um pano De fundo Que a pessoa Te mostra O carro dela Mostra a casa dela Mostra o que ela tem Conquistou E aquilo Te faz pensar Se eu fizer O que ela faz Eu vou ter isso também Se eu conseguir Fazer o que ela faz Eu vou ter o que ela tem E muitas vezes Você mais deseja O dela Do que deseja ter Sucesso Como ela tem Você quer o sucesso Dela E não quer ter sucesso É as pessoas Quem falham São as pessoas Que não Não captaram A mensagem Por isso que eu falo Eu sou a favor Eu sou muito a favor Eles ajudam a sociedade A crescer São importantes O grande problema Está no povo Na sociedade Que não aprendeu Como diz aqui Aqui está dizendo Para mim Para você Busca a sabedoria Que vem dos céus Deus capacita Esses coaches Master Mastermind Essa galera Eu não tenho dúvidas Que Deus capacita Dá eles ferramentas Mas a única pessoa Que pode te dar O que você precisa Que vai transformar Sua vida Chama Jesus Com seu espírito Na sua vida A única pessoa Eu vejo Eu vejo Quantas pessoas Seguem Certos Influencers Eu acho interessante Eu acho interessante Porque tem certos Influencers Que eles são Influencers Não são influenciadores Há uma grande diferença Entre influencers E influenciadores Os influencers Querem mostrar uma vida Os influenciadores Querem ajudar você Essa é uma pequena diferença Que você precisa observar Se você segue Mais influencers Se você gosta mais deles Ou se você gosta De influenciadores Pessoas que querem ver você Crescer E normalmente Os influenciadores Eles sabem Falar ao seu coração Os influencers Falam nos seus desejos Nas suas vontades E é importante Nós compreendermos Que As pessoas Seguem outras pessoas Hoje Hoje Em dia As pessoas Não querem Elas não querem conteúdo Elas querem saber O que está acontecendo Na vida das pessoas Elas querem seguir pessoas Elas querem ser como Elas querem ser como Os outros E isso leva as pessoas A querem buscar A sabedoria dos outros Ao invés de buscar Em Deus A sua palavra Esses dias Eu vi um Ministrando no seu curso Um mega curso Um cara topíssimo Adoro ele Por sinal Mas no curso dele Ele falando sobre perdão Ensinando sobre perdão E as pessoas chorando E ali naquele momento E alguns saem E falam assim Ai Eu recebi Um perdão Eu me senti perdoado Perdoado Eu fiquei olhando Para aquilo Falei Meu Deus Pagou uma fortuna Para se sentir perdoado Como o ser humano Não entende Mais uma vez Eu não sou contra E acredito E acredito fielmente E quando o Brunei Me falou Olha Quero levar o Matt Destiny para Brasília Vou fazer Você cede a igreja E a gente Se reuniu Algumas vezes Estive com ele E eu falei Brunei Eu acredito demais No seu trabalho Amo o seu trabalho Ele ajuda a igreja Do Senhor Jesus Bestas são os pastores Que não sabem valorizar O trabalho desses Homens E mais Insensato Ainda São o povo O povo de Deus Que não sabe Pegar O que precisa Colher O que precisa Não Eles pegam As frutas As podres As verdes As maduras Pega tudo E põe para dentro Ao invés de colher Só o que presta Só o que está ali bom Só o suficiente Então há um grande erro Então quando eu digo para você A Bíblia diz para nós É que olha Tem mais Tens visto A um homem Que é sábio A seus próprios olhos Tens visto Você E nós Nos relacionamos Relacionamos Temos pessoas Perto de nós Todo mundo aqui Tem algum parente Tem algum parente Que De vez em Que ele é Teoricamente Bem sucedido É como se fosse Aquela pessoa Uma referência Que cresceu na vida Às vezes Provavelmente Está longe Do que você Vê E tem vontade de ser Mas dentro do seu contexto Ele foi um que foi para frente E quando ele senta na mesa Para contar as histórias Vai contando histórias Porque normalmente Essas pessoas gostam De contar muito Falar muito O que elas fazem Realizam Adoram Falar suas vantagens Aquilo brilha Em seus olhos No trabalho Pessoas que cresceram Foram embora E você fala Meu Deus Você olha para aquilo Aí você olha Para a esperteza dela Para A Bíblia diz Deixa eu ler para você A palavra Sábio Aqui No versículo 12 Quer dizer Sábio Quer dizer Hábil Técnico Astuto Perspicaz Esperto Habilidoso Sutil Instruído Aqui não está dizendo Num contexto Bíblico Está dizendo Num contexto Do homem Sábio Aqui quer dizer Hábil Técnico Astuto Perspicaz Esperto Habilidoso Sutil Instruído Tocando por miúdos É o famoso malandro Ligeiro Espertão Que muita gente admira E quer ficar perto Porque pensa que o que? Se eu ficar perto desse cabra aqui Eu vou crescer Eu vou para frente Até porque nós temos uma certa cultura Que dizem Que nós somos Nós somos Nós somos O resultado das cinco Pessoas que nós Convivemos Aí todo mundo quer conviver com gente Que é esperta Que conta vantagem Que fala o que está fazendo Fazendo, acontecendo E todo mundo quer ficar perto dessas pessoas Só que a Bíblia não diz isso Se nós formos Se nós formos por essa lógica De ficar só perto das cinco pessoas Que nós nos relacionamos Que das cinco pessoas Nós somos o resultado das cinco pessoas Que nós nos relacionamos Nós estamos enrolados A Bíblia não fala isso A Bíblia diz que eu devo buscar o conselho Do sábio Dos conselheiros Aonde que estão? Os conselheiros que vivem o que eu vivo Acreditam no que eu acredito Porque tanta gente já sai Abandona, desiste Porque acham que a sabedoria lá de fora É maior do que a sabedoria aqui de dentro Quando menos espera Precisam voltar Para buscar o altar de Deus novamente E Deus ainda diz Para nós Que nossos Porque você sabe que todo problema que nós temos Eu falo muito isso Todo problema que nós temos Todo problema que você tem É um problema de sabedoria Se você tem sabedoria Se você tem sabedoria Você consegue resolver o problema Se você tem um problema E não tem sabedoria Você precisa buscar sabedoria Porque todo problema É um problema de sabedoria Te falta sabedoria Eu te passo uma pergunta O que é mais rico? A sabedoria ou o dinheiro? Com o dinheiro eu compro sabedoria? Mas se eu tiver sabedoria Eu adquiro dinheiro Então quem é mais rico? Quem tem mais valor? Dinheiro ou sabedoria? E a Bíblia te diz Em Tiago 1 A Bíblia te diz 4 Diz para você Que Deus te dá sabedoria de graça Mas nós não buscamos Sabedoria de Deus Nós buscamos que Deus Faça um milagre Para resolver nossos problemas Nós buscamos Queremos que Deus Resolva o nosso problema Nossos Deus Eu preciso Deus Faz uma Deus Ai A minha equipe não anda A minha equipe está um desastre Deus Faz um milagre Deus Eu preciso de gente Deus Me ajuda Ai Minhas contas Eu não consigo pagar Minhas contas Deus Me ajuda Deus Faz um milagre Minha vida financeira Buscais errado Buscais errado Deus Me dá sabedoria Para me enxergar E fazer direito Certo Na minha equipe Me dá sabedoria Que eu não tenho Para lidar com essa equipe Deus Me dá sabedoria Que eu não tenho Para lidar com essas finanças Para mudar essa realidade Financeira da minha vida Mas a gente pede Para Deus o que? Deus Resolve o meu problema Deus Faz algum milagre Eu preciso de ti Senhor Deus fala Meu filho Mas eu não estou aqui Para fazer Só um milagre O milagre maior Que eu posso te dar É te dando sabedoria Porque se eu te der Sabedoria Para você resolver Este problema Você nunca mais Voltará a ter o que? Este problema Agora se eu te der O que você quer Daqui dois meses Um mês Três meses Você tem um problema de novo Você vai estar aqui No altar Me pedindo de novo Mas se eu te der A sabedoria Que você quer Você não tem Você vai resolver Este problema Ele nunca mais Vai voltar na sua vida Então é importante Nós compreendermos isso Então entenda Que sabedoria É quando Deus Revela algo Que está oculto Que nos faz Transpassar De onde estamos Para onde Deus Quer nos levar Está oculto Vou te contar Um caos Fala para o seu irmão Do lado Vai contar um caos Fala para o seu irmão Do lado Fala assim Vai contar um caos Mas está na Bíblia Fala para ele Eu não estou ouvindo Vocês falaram Vocês não tomaram Um cafezinho da tarde Não hoje Fala para o seu irmão Ele vai contar um caos E é da Bíblia Você se lembra Quem foi o homem Mais sábio da Bíblia Salomão Beleza Salomão Tinha na frente dele Um problemaço Um problemaço Duas mulheres Uma criança E as duas Falaram o que Este filho é Meu O que morreu Eram duas crianças Uma morta e uma viva Duas mulheres Duas crianças Só que uma viva E uma morta Essa criança que morreu É dela Esse que está vivo É meu A outra Não senhor Meu rei O morto É dela O vivo É meu Não O vivo é meu O vivo é meu O vivo é meu O vivo é meu Não o morto Que é dela Não o morto Que é seu O vivo é meu Aquela brigaiada De Salomão Ficou assim Lascou Qual é A verdade A verdade Está o que Oculta Fala amigo A verdade está oculta Muitos momentos Vamos nos deparar Com a verdade O que é a verdade A verdade Vos Libertará Ela vai trazer Uma revelação É aquilo que está oculto Que vai fazer você Meu Deus Vou resolver meu problema Meu Deus Vou resolver meu problema A verdade está oculta Eu preciso trazê-la A luz Salomão vendo as duas Brigando, brigando, brigando E ele falou assim Deixa eu olhar pra casa Dessa criança aqui Pera aí Só um pouquinho Deixa eu olhar pra casa Dessa criança Parece com quem Vem cá Você Gente me ajuda aqui Vocês acham que parece com quem Criança tudo tem cara de joelho Não dá pra definir Não tem como definir ali Tem como definir Ah esse menino parece com essa aqui Esse daqui está morto Parece que vai de lá Ah é isso É assim que definiu Salomão pegou Falou Não Pera aí gente Vamos resolver esse negócio aqui O que está oculto Virá a ser Revelado Salomão teve Um momento de sabedoria Mais um momento de sabedoria O que ele fez Gente Vamos resolver o problema Pera aí Vamos descobrir quem Que é a mãe Aqui agora Põe a criança aqui Fulano Segura aqui a criança Fulano Segura pra cá Segura a mãe Dá uma espada Vamos cortar essa criança No meio Vamos cortar essa criança No meio E dividir metade Pra cada mãe Pronto Dá a espada aqui Não que levantou a espada A mãe gritou Não o senhor não faça isso Eu prefiro que o senhor Faça o que? Dê a criança Para Ela Prefiro ver o meu filho Vivo Do que partir Da um meio E a outra Que perdeu Que perdeu Assim ó Pode cortar Passa a faca Pode ir Por isso que dizem Que as mulheres São mais ruins Entendeu gente Não estou dizendo não Está na Bíblia Dizem que a mulher Olhou assim Pó Tora aí Rasga no meio E naquele momento Que a mulher fez isso Salomão falou Opa Uma verdadeira mãe Nunca aceitaria Cortar o filho ao meio Você não é a mãe Dessa criança Essa criança é sua Toma é seu Porque ela teve o que? Prefiro ver minha criança Viva na mão de outra Do que ter o meu filho o que? Minha filha Meu filho o que? Cortado ao meio Você que é a mãe A verdade estava o que? Oculta Num gesto de sabedoria Ele teve a verdade Revelada Em muitos momentos O que te falta na tua vida Não é expertise Habilidade Perspicar Ser perspicaz Hábil O que te falta É a sabedoria Que vem do céu Para a sua vida Então é importante nós entendermos Olha que cena incrível Que revelação Quantos momentos Quantos momentos Mas eu também aprendi Mas eu também aprendi a ter paciência E aguardei Até que um dia Eu não me esqueço nunca Essa cena na minha mente Ela está gravada Que eu acordo Para ir orar de manhã Quando eu acordei Que eu entrei no banheiro Que eu parei Dentro do banheiro Puf Veio uma Veio uma luz Eu pensei Na hora Foi na hora Foi uma coisa mais maluca Eu falei Meu Deus Como que eu não pensei nisso antes? Eu pensei em tudo Horas pensando E não pensei nisso Uma coisa tão simples Porque está oculto Não está revelado As condições do homem Precisa vir do céu Para as nossas vidas É sobrenatural Não é natural Poderia Como fiz Conversar com várias pessoas Nenhuma delas Conseguiria me dar Essa direção E era tão simples E na hora Eu executei Naquele mesmo momento Eu não esperei Nem acordar Nem escovar os dentes Eu falei Espera aí Só um pouquinho Já catei o celular E mandei a mensagem Acerca da situação E ela resolveu Um problema Que tinha três meses Que eu perdi Meu sono Mas foi a melhor decisão Porque Quando A gente Age Em sabedoria Divina Sobrenatural Nós não Voltamos A ter o que? O problema Quanto te custa Não voltar A ter o problema? As pessoas Gostam do milagre Resolve agora Ai Dor de barriga Uh Foi no banheiro Ai Vai ter de novo Pode esperar Por acaso Alguém aqui Só teve uma dor de barriga Na vida Quero conhecer você Você é o único Aqui do Negócio Trancado Quero te conhecer Você é realmente Um milagre Neste lugar Imagina Uma única diarreia Na vida Dor de barriga Agora Quem já teve Mais de Duas Três Quatro Cinco Quem já teve Dor de barriga Aqui várias Eu também já tive Tem uns que tem vergonha De levantar a mão Será que tem vergonha De levantar a mão Porque você já teve Dor de barriga O pé da namorada Então ficou morrendo De vergonha ainda Eu sei Eu entendo Eu te entendo Relaxa Mas eu também já tive Dor de barriga Eu sei o que é Mas nós gostamos De milagre assim Milagre e dor de barriga Tem que ser pra agora Ô amor Tem que ser agora E o que Deus Quer construir na sua vida É muito maior Do que um milagre Dor de barriga Então entenda Uma coisa Que Quer que você entenda A fé Aonde entra a fé Nesse negócio aí Qual o contexto Da fé A fé É não desistir De buscar Essa revelação Pois em alguns momentos Nós ficamos Sem luz Mas não quer dizer Que Deus Não esteja presente Eu te falei Três meses Aguardando Tem situações Que demoram meses Ano Minha fé Me faz Permanecer No altar Confiante Na luz Que virá Do trono De Deus A sua fé A sua fé Precisa permanecer Firme Não desista O que você está Construindo Em fé É muito maior Mas qualquer pressãozinha Da dor de barriga Você não aguenta Você surta Desespera Aí começa aquela Palavrinha Do inferno Deus não me ama Deus esqueceu de mim O que eu estou fazendo Onde é que eu estou errando Ah Não aguento mais Ah Estou na igreja Há tanto tempo E não vejo mais Deus Não sinto mais Deus Ah Para de ser frouxo Você precisa ter fé A fé É a certeza É a convicção Daquilo que não se vê Daquilo que se espera Vai chegar A tua revelação Vai chegar A tua direção de Deus E nunca mais Você vai ter problemas Nesta área Nesta situação Da tua vida Quando Deus vem Deus vem para resolver E o que Deus faz Ninguém desmonta Ninguém tira Ninguém arranca Da sua vida Amém Provérbios capítulo 3 Versículo 5 Que eu fecho aqui Gelainha Tem um hammer aqui Nervoso Provérbios 3 5 Diz assim Provérbios 3 5 Na NT Não pode ser Pode ser na NT Não Põe na RA Põe na RA Provérbios 3 5 Põe lá pra mim Estou te aguardando Negão Está lento Provérbios 3 5 Acaba Deus te usou Confia no Senhor De todo o teu E não te estribes No teu próprio Olha o que ele diz aqui Não te estribes Quer dizer Não se confunda Não se confunda Não faça besteira Não fique aí se confundindo Seguindo Correndo atrás de gente Que não tem a sabedoria Que você precisa Pra poder solucionar Tua vida Larga de ser bestado Mais esperança Há para o Tolo Reconhece-o Em todos os teus caminhos E ele Direitará as tuas veridas Não sejas Sábio Ô Senhor Aos teus próprios Olhos Teme ao Senhor E a parte do Mal Essa palavra merece Uma salva de palmas Merece não é igreja? Deixa eu dizer algo Pra você que está aqui Eu anotei isso aqui Pra você Deus dá sabedoria Aqueles que não confiam Na sua Deus dá sabedoria Aqueles que não confiam Na sua E buscam a de Deus Pra reter a sabedoria De Deus Você tem que Abrir mão De confiar Na sua Sabedoria humana É a única Forma de mostrar Que você Respeita A sabedoria De Deus É quando você Abre mão Da sua Passagem Incrível A força Da sabedoria Quando vem de Deus Feche os teus olhos Eu quero orar com você Em cima deste contexto Eu quero Orar pela sua vida Eu quero orar com você Feche os teus olhos Eu não tenho dúvidas Que Deus está aqui Que Deus está aí com você E que Deus vai trazer Revelação Vai trazer Sabedoria Pra tua vida Porque a palavra Dele diz Que Ele nos dá Sabedoria E nos dá de graça Se nós pedirmos Se nós Pedirmos Então peça a Deus Como Ele diz A sua palavra Se você não tem Sabedoria Se te falta Sabedoria Peça a Deus Que te graça Te dá Te concede Pode ser hoje Pode ser amanhã Semana que vem Daqui um mês Dois Três O que importa É você não desistir Que a tua fé Não te faça Não te faça desistir Hebreus Seis Hebreus Onze Seis Diz assim Sem fé É impossível Agradar A Deus Pois aqueles Que o buscam Precisam crer Que Ele existe E é Galardoador Quer dizer Ele vai dar Ele dá Ele galardoa Ele presenteia Aqueles que o buscam Amém Amém Amém